Todos esperam muito do artilheiro. O N11 jogou uma temporada incrível e até o momento é o artilheiro da competição. Sempre que ele entra em campo, a torcida espera ver gols e hoje não vai ser diferente. É a final da Série A, a final da segunda temporada. O Ituano está a 4 pontos do Palmeiras, faltando 6 jogos. E o primeiro desses 6 já é confronto direto. Uma vitória no Novelli Júnior leva o Ituano a apenas 1 ponto da liderança. Depois tem confronto direto também com o Flamengo, que é o terceiro colocado. Voltamos ao Novelli para encarar o Botafogo. Na 36ª rodada, Atlético Goianiense, o Peixe na 37ª. E na última rodada, mais um confronto direto contra o Corinthians, que é o quarto colocado. E o novo time do N11, já acertado aí no pré-contrato. A artilharia N11 tem 19 gols. O Arrascaeta, o Matheus Vital e o Hulk seguem com o 11. Já chegaram propostas de patrocinadores de chuteiras, mas o N11 segue sem fechar com ninguém. Ele gosta da independência de escolher sua própria chuteira. E a cada episódio, a gente escolhe uma. A do episódio de hoje tem que ser muito caprichada, porque sim, pode ser a chuteira do título. Vamos de pretinha mercurial da Nike. É uma bota ali no esquema. Ah, e não sei se vocês viram. A chuteira do episódio de hoje é do Mbappé. É, o cara questionado aí por muitos pela arrogância. E o bicho vai pegar aqui no Noveli Júnior, reclimão de decisão do Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras quer vencer mais uma temporada. O Ituano quer fazer história. E o N11 tá se despedindo aí da torcida nessa temporada. Ele brilhou dois anos, fez história. Se transformou no jogador rei da América da última temporada. Busca o B nessa. E além de tudo, ele busca uma vaguinha. Ô, Tite, a gente quer a Copa de 2022. Convoca nós, mano. E se inscreve aí se você não é inscrito. Ativa o sininho se tu não ativou, vacilão. E, mano, me siga lá no Instagram pra conferir todas as enquetes, pedidos e informações dessa e de todas as séries que rolam aqui no Geração Gamer. E no Geração Gamer 2. Que, aliás, se você não conhece, é o meu canal de futebol mobile. Já deu pra ver pela escalação do Ituano que o N11 tá pendurado. Tem dois cartões amarelos. A gente não pode dar vacilo. Que se tomar mais um, mano. Estamos fora da próxima partida. O time do Palmeiras vem ofensivo aí com três atacantes. O Dudu na esquerda. Navarro de centroavante. E o Batata, tá bata, mano. Na direita. Olha o Danilo aí. Joga muita bola também. Rafael Veiga. É um time fortíssimo. Mas o Ituano tem um detalhe. A raça sempre prevalecendo. E o talento aí do N11. Tem bola rolando. Vamos lá no foco, molecada. Já tem toque ali. N11 já tenta disparar. Vai receber na frente. Gustavo Gomes versus N11. Vai ser o duelo desse vídeo. Vamos lá, meu garoto. Chama ali. Tenta espaço. Nossa senhora. É difícil passar desse zagueirão paraguaio. Tá chegado aí do Palmeiras. Já no contra-ataque. O Tabata olhou pra área. Viu o Rafael Veiga. Tocou no chão. O camisa 23. Soltou a bomba. Passou perto. O Ituano sai curtinho ali. Vai de pé em pé. Zé Rafael marcando. Tem bola tocado. Olha o N11. Já viu. Lançamento é bom, hein. Lançamento é bom. Vem chegando. Murilo. Zagueirão faz o corte. 15 minutos. Primeira etapa. Jogo bem parelho até aqui. Aí N11. Já pediu essa. Dominou. Fez embaixadinha ali na cabeça e no peito. Vem Rafael Veiga. N11 tentou. Espaço achou. Mandou a bomba. No ângulo. Que golaçou. Que golaçou. Gol do Ituano. Que golaço do N11. Uma batada de fora da área. Na gaveta do goleirão Everton. E mandou a torcida palmeirense se calar aqui no Noveli Júnior. Dominou. Fez embaixadinha de cabeça no peito. Botou na grama. Olhou. Caprichou a canhota. É um foguete. E ela vai no ângulo. 1 a 0, Ituano. Nesse momento a diferença cai para um ponto na liderança do Palmeiras. O Palmeiras já arranja um escanteio. 20 minutos. Vai o Veiga na cobrança. Todo mundo tem que ficar ligado. A bola dele sempre é venenosa. Tirou ali no primeiro pau. O Dudu tentava. N11 aparece e domina. Mas não tem ninguém lá na frente. Vamos pegar um gás aqui. Tem espaço de sobra. A marcação do Palmeiras chegou atrasada. N11 dá o toque no meio. Aí tem mais uma pegada. Vamos, mano. Dá a posição ali. O camisa 34 segurou, velho. Tinha um cara na direita, na esquerda. Tinha mais atrás. Tinha um N11 também. Bola recuperada ali. O Navarro chegou na ponta. Olhou, cruzou. Bola com desvio. É do nosso goleiro. Já pede aqui N11. Vai, meu garoto. Domina. Já faz uma gracinha ali. Acha o meio. A bola é na medida. Olha o lançamento. Vai sair. E cara a cara com o Everton. Murilo. Sensacional no desarme. Volta aí no goleirão. Palmeiras se livra do segundo. Eles tentaram ali. Perderam a bola no meio. É nossa. N11. Toque de prima. Já na passagem. Vai, mano. Vai, mano. Esperou. Tocou nas costas do Gustavo. Apareceu o N11 sozinho. Perdeu o N11. Eita. Garoto Neomar na cara do goleirão. De frente para o crime. Do jeito que todo artilheiro sonha. Ele tentou bater com a perna boa. Que é a canhota, velho. Mas essa era só escorar com a direita. E o Palmeiras aproveita ali. Rafael Veiga fez filhinha. Mas errou o último passe. E a gente pega e vem contra-ataque. O jogo vai ser assim todo, mano. Contra-ataque do Ituano. N11 sozinho. Agora, agora, agora. Agora estufa. N11. Gol. Do Ituano. É o segundo dele. A máquina de fazer gols. Ele não se esconde em jogo grande. É onde ele mais faz a festa. O segundo. Em busca do primeiro rettwick da carreira. Tá aí o N11. Na cara do Everton. É chute forte. Chute alto. Pra goleiro nenhum. Chega nessa bola. E cadê o grito aí da torcida? Agora é da nossa torcida. Ele pede. Aí tem o Palmeiras sentando. Último ataque. Bola lançada ali nas mãos do nosso goleirão. Vai acabar o primeiro tempo. O N11 pede essa. Manda. 2x02 do garoto. Respira fundo. E vamos aí pro segundo tempo desse jogaço. Com certeza o Abel Ferreira vai colocar o Palmeiras mais ofensivo. E a gente vai ter espaço de sobra com a velocidade do N11. E os nossos pontas ali chegando junto. Olha o Gustavo Scarpa tá em campo, hein? Saiu o Veiga. Aí bola com o Dudu. Já ganhou o lateral ofensivo. N11 encosta. Chega próxima grande área. A gente vai tentar ajudar, é claro. Mas, mano, o foco aqui é tomar essa bola e disparar. Aí Zé Rafael. Marcado por 2. Achou espaço. O Scarpa tá aqui. Eu vou voltar. Vamos lá, N11. Vamos lá, N11. Toma cuidado pra não fazer pênalti. Chegou agarrando o Zé Rafael ali. Tava dentro da área. Dudu. Aí com o Piqueires. Palmeiras ofensivo demais nesse segundo tempo. Bola no Zé Rafael. N11. Valeu ali a busca. Pegou essa. Tentou lançamento lá na frente. O Murilo tava ligado. Aí domina, N11. Solta essa bola na direita. Acompanha a jogada, meu garoto. Manda um calcanha. Um calcanhazinho. Daquele jeitinho. Bateu. Colocado. Do hat-trick. Goal do Itoano. N11. Faz a festa. Pelo menos essa temporada que eu me lembre. É o primeiro hat-trick dele. Eu acho que é o primeiro da carreira. Comenta aí se você lembra de outra vez que ele marcou três gols. E onde, mano? Onde ele deixou pra fazer os três? Logo no Clássico valendo a liderança. Pra cima do Verdão Itoano. A um ponto da liderança. Aí tem o Dudu. Tocou pro Rony. E o Palmeiras diminui. Gol do Rony, hein? Três a um. Logo na saída do nosso terceiro gol. O Rony foi lá e recebeu essa sozinho. Aí o Rafael Navarro. Olha só o Palmeiras chegando. O Navarro tentou carregar do jeito que dava. E o passe errado entre eu e o Camisa 29. Que defesa, velho. Eu acabei atrapalhando ali o Camisa 29 e vice-versa. O Gustavo Scarpa recebeu, moleque do céu. Nosso goleiro trabalhou e trabalhou bem demais. Três a zero. Eu parecia que tava ganho, mas o Palmeiras cresceu, mano. Quase o segundo ali pra botar lenha na fogueira. Tem aí o escanteio já cobrado. O Danilo trouxe, levantou, tirou na primeira. E queres pega a sobra. Vamos lá, vamos lá, Ituano. Fecha a linha, fecha, mano. Vai lá, Mascarado. Aperta, bola sobrou no Dudu. Abriu o jogo com o Gustavo. Aí tem espaço desarmado. Vamos lá, N11. Já, os caras voltam à jogada. O N11 tá sozinho. Domina ela, meu garoto. Já puxa aí. Faz uma graça, inverte essa. Mandou na moralzinha pro Mascarado. A bola é boa demais. Segue o time. Ah, erraram o último passe. Rafael Navarro chegou na cara do goleiro. Na trave. Perdeu. E tem bola na rede. E tem gol do Carlson. A gente nem acompanhou a jogada. Porque eu achei que o cara ia ficar impedido. Nesse lance. Ele trouxe, foi pro meio. Chute com desvio. O Ituano faz 4x1, mano. Pra aliviar o sufoco que o Palmeiras tava metendo. Vai acabando o jogo. 41 minutos. E vamos, mano. E vamos. Torcida fazendo a festa. A chance do título volta a ser muito, mas muito real, cara. Um pontinho faltando 5 jogos pro fim. Aí o Jorge levantou a bola pro Piqueires. Mais uma quente ali. Palmeiras lá no ataque. Estourou o tempo. Fim de papo. Acabou. Caô. Ituano goleou o verdão. O Ituano tá demais. Mas o Palmeiras tá em decadência nessa temporada. Último jogo eles somaram de 4x0 pro Santos. E agora mais 4 gols do vice-líder Ituano. Cara, na moral. Que vitória, velho. Que vitória. E agora a gente vem forte demais. 34ª rodada. Vamos pegar um time muito difícil. Mas estamos a um pontinho do Palmeiras. E tem anúncio da convocação pra Seleção Brasileira. N11 ainda não, hein. Mais uma vez, cara. O Tite não tá vendo o futebol brasileiro. Não tá acompanhando o N11. Eleito rei da América. E sequer tendo alguma chance como titular. E ó que isso, né. Nem reserva a gente consegue ser na Seleção. São 10 chutes aí, ó. 10 dias, aliás, pra adquirir o chute de longe. Depois a gente vai focar nas habilidades. Pra subir rápido o overall. E ter a chance de disputar a Copa do Mundo de 2022. Que já é na próxima temporada. Talvez o fato da gente ir pro Corinthians vai chamar mais a atenção do Tite. Que sempre dá uma puxada de saco dos jogadores corintianos. Maracanã lotado. O Flamengo quer garantir a vaga pra próxima Libertadores. O título ficou difícil pra eles. Mas ainda tem chances matemáticas. Isso porque se vencer a gente e o Palmeiras tropeçar, mano. Eles ficam a menos de 10. Faltando 12 pontos em disputa. Torcida flamenguista e os jogadores acreditam. Bola rolando. O time que tem Gabi. Gol e a Gascaeta. Já é pra gente ficar assustado. O Flamengo tá ofensivo demais. E eu gosto quando é assim, né, véi. Que aí sobra espaço pra gente aqui. Porém, mano. Dominei péssimo, né. Fabrício Bruno tirou. Como tirasse um doce de criança. Bola pro Cebolinha. Tá na área. Tentou o drible. Ainda com ele. A canetinha ali. Zagueirão nosso é experiente. Deixou não. Bola nas costas do Fabrício Bruno. É pra disparar. N11 vai pro baile. Deixou ele na saudade. Vem Rodrigo Caio. Vamos, Rodrigo Caio. Vai vir pro fight. Tenta. Ah, véio. Esse drible não tá encaixando. Como a gente tava fazendo contra os times anteriores aí. É de N11. Vem comigo. Vai. Vai, mascarado. Vai, mascarado. Ah, véio. João Gomes desarmou. A gente desarma também. Bola pra bater. Pegou mal de irmão. Mas é tiro de meta. Ascarado. Volta a jogada. Ituano vem. Flamengo toca. Ituano também. Os times sabem tabelar, né, cara? Dois times experientes nessa temporada. Aí, N11. Pediu essa. Tentou o drible. Nada. O Rodrigo Caio aperta. N11. Vamos, N11. Chega aí pra frente. Vai, N11. Achou espaço pra cruzar. Tentou o drible. Tocou pro meio. Passou o agascaeta. Dá um toquezinho. Nosso companheiro tava livre pra fazer o gol. E olha o contra-ataque, véio. Gabigol aciona o Cebolinha na esquerda. Inverte pro Marinho. Cacetada. Saiu uma escada pra nossa grande sorte. O jogo tá lá e cá, mano. Tá um jogaço até agora. Dois times muito ofensivos. Aí, N11. Caprichou essa. Tocou ali. Mascarado. Deixou. O N11 passou. Mascarado devolve. É tu, N11. Chega pra linha de fundo. Cruzamento. Ah, era pra surpreender o Ayrton Lucas. Mascarado. Toca ali na beirada. N11 tá mais atrás. Pediu essa. Vamos pegar de primeira pro gol. Uma cacetada. Mas sem condição alguma, né? Isolamos. E agora o Ituano, eu acho que tá melhor, hein, véio. A gente tá melhor que o Flamengo. Olha essa bola sobrando. O N11. É gol. 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 Do Ituano. É da fera. É do cara. É do monstro que eu digo e repito. Ele ama jogo gigante. É quando o futebol mais aparece. O talento se sobrecai. Sobrevalete. Sei lá o que, mano. Só sei que ele é o cara. Só bora em segundo tempo tentar administrar essa vitória. E o golzinho do N11 até agora. Tá nos garantindo uma vitória épica no Maracanã. E o time quer mais, hein? N11. Apareceu ali Fabrício Bruno desarmado. O N11 saiu do impedimento. O juiz tentou dar a lei da vantagem pro nosso time, cara. Era falta ali, ó. No nosso camisa 2. E olha o Flamengo chegando. O Rodinei. Rodinei mete o cruzamento. O bola sobra sozinho. E o Cebolinha espalma o goleiro do Iturrano. E é escanteio aí. O Arrascaeta é preparado. O Flamengo tenta o empate. Bola vem voando. Oh, Cebolinha de novo. Nosso goleiro. Mano do céu. Ele é o terror do Everton. Cebolinha aqui. Defesa mais uma. Tá pegando. Ele tomou alguns frangos aí nos episódios passados. Mas hoje, pelo amor de Deus, duas defesas espetaculares segurando um a zero pro Mengão. Cebolinha veio buscar aqui na direita. N11, N11. A gente não pode dar carrinho. Estamos ameaçados e pendurados aí com dois amarelos. Tem bola pro contra-ataque. Vai. Só boa. Só boa. N11 tocou a frente. Vai meu camisa 20. Soltou ainda mais na ponta. Vai sair livre. N11 pede um pouco atrás. Bola pra ele. Carimbou. Hugo. Nené. Carraça. Salva o Flamengo. Tem mais uma bola. Aí N11. Apareceu. É hora de mostrar o talento. Vamos N11. Vai N11. Tenta o drible. Opa. Cara, o bandeirinha inverteu. Lateral era nosso, mano. Ele deu lateral pro Flamengo. Vamos pressionar a saída aqui. Bola pro Oscar. N11. N11. Chega. Oscar forçado ali, mas consegue achar o passe. E olha o Gabi. Errou o passe. O Gabigol. Errou o passe. Bola pro N11 na cara do goleiro. Uh, que cacetada foi essa. Gabigol. Limpou. Deu bola de calcanhar pro Oscar. Olha a batida. O goleirão pega mais uma. A torcida do Flamengo não acredita em jogadores. Sai na porrada, hein. Gabigol estressadinho. Gabigol pistola. Foi pra cima, ó. Tentou reclamar de um pênalti, de uma falta. Deu bola de calcanhar. Teve a falta. O lance seguiu. O Oscar bateu. O nosso goleiro defendeu. Mas aí o juizão voltou, né. Tentou dar a lei da vantagem. Olha a bola que tem. Arrasca, Eta. Pegou. Pegou. Eu jurava que ia ser gol. Mano, a gente vai ter que pagar a janta desse cara hoje. Arrasca, Eta. No Cebolinha desarmado. Sobrou pro Arrasca. E espalma mais um mundo ação, goleiro. Olha como os caras estão. Gabigol já partiu pra porrada. Arrasca, Eta. Já tá socando o vento. E o nosso goleiro pega até pensamento. Quatro já crescem, mas já foram meio minuto. Três e meio, então, pro fim. Arrasca, Eta. Olha na área. Caprichou nessa bola. Subiu. A defesa. E o N11 vai pegar. Deixou. Vamos, vamos, vamos. Só corre. Só corre. Vai disparando. Vai disparando. Nas costas do Fabrício Bruno, ele pediu. Ah, cara, fechou. Por dentro, mano. O Fabrício Bruno é muito bom ali pra marcar. Vai acabar. Fim de papo. Seguramos a pressão do Mengão. E o Ituano com gol do N11. Bate mais um gigante. Mais um candidato ao título. Tiramos o Flamengo agora dessa vaga. Dessa tentativa de título. E só tá sobrando Flamengo e Corinthians com Palmeiras. Vamos secar. Olha, o Palmeiras empatou com o Galo no Allianz Parque. Palmeiras, como eu disse, mano, tá em decadência na temporada. Terceiro jogo sem vencer. E o time do Corinthians perdeu do Atlético Goianiense. É o nosso novo time, né, cara? De certa forma, foi ruim demais. Eles não tão mais na vaga do título. O Palmeiras, o Botafogo ainda tem chance porque faltam 12. Eles tão com 60. Flamengo ainda tem, né? 11 pontos de diferença. Tem uma mínima chance. Agora o Corinthians já era e, cara, a gente vai brigar lá com o Timão pra permanecer no G6. Tá ficando vida dura. Assumimos a liderança. Faltando quatro rodadas pro fim. O bicho pega, moleque. O bicho pega. É jogo contra o Botafogo. Mais um que tá aí no G4. Bora que bora, então. Mais um jogo agora contra o Fogão no Noveli Júnior. Vamos lá, N11. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Voa. Dominou na linha de fundo. Olhou pra área. Caprichou. Vai pintar. Não pinta. Gatito pega. E o Vitor Cuesta quase faz pênalti ali no nosso cruzamento. Mais uma jogada. Quem sabe agora solta ela na beirada. Vamos lá, N11. Dispara, meu garoto. Pé de calcanhar. Manda, 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 manda. Opa. Que defesa. A queima roupa. O Gatito pega essa. Quase dentro do gol. O cara finalizando. Neto Berola entrou em campo. 61 minutos. Segue 0x0. Aí o Neto. Tá mais pela beirada hoje. N11 toca com ele. Já vamos pedir na frente. Recebeu. É hora de ir pro fight. Capricha, meu garoto. Vem o corte. Limpou. Vai mais um. Vai mais um. N11 chegou pra bater pro gol. Saiu mascado o chute. A jogada foi muito boa, mano. Cortando pro meio ali. Fazendo uma fila. Limpamos o primeiro. Aí chegou dois. A gente botou. Foi velocidade. Mas o chute, hein, N11. Vai Ituano de novo. N11 faz a parede. Espera o contato. Distribui. Vai que vai. 71 minutos. Tem mais. Tem mais time. N11 pede ir. Recebeu na boa. Olhou pra área. Cruzamento perfeito. Mas tinha um zagueiro bem pra tirar. Bola com Ituano. N11 tá sozinho. Ah, cara. Invertia essa. Mas ele inverteu bem lá na direita. Vem cruzamento. Passa por todo mundo. E vai morrer em lateral. Vão Ituano. Vão Ituano. Acredita nesse golzinho, mano. 0x0 não é bom pra gente. Vai. Ganhou de cabeça. Sobra essa. Vai mandar pra frente. Mandou pra ninguém, né, velho. Forçou um lançamento ali. Improvável. Bola sobra pro N11. Ah, para, mano. Ele bugou no chute. Ele bugou no chute. O Gatito chegou travando. Vai ter mais um ataque. Vai ter mais um. E agora? N11 dispara. Pede essa. Vamos, vamos. Ah, demorou pra caraca, velho. Eu tava sozinho. Ele forçou o cruzamento ali no desespero. E vai terminar o jogo. Vai acabar no Novelli. 0x0. Ah, foi bugado aquele lance. O N11 chegava pra chutar. Do nada. Ele virou pra chutar o contrário do gol. O Palmeiras venceu. Voltou a assumir a liderança. E nesse momento, o Flamengo já era, né? Faltou nove pontos. O Flamengo já não alcança mais o Palmeiras. O Botafogo e o Corinthians também não. Ainda bem que o Corinthians venceu, né? Segue em quinto aí na pré-libertadores. E tá lá, hein? Adquirimos habilidade de chute longe. Agora eu quero ver aquelas panqueadas. E vamos forçar agora pra treinar o quanto antes mais habilidades. Principalmente o passe. E é claro também, né? Vamos deixar quatro em passe e cinco em chute. Vai ser o nosso esquema pra evoluir o quanto antes. E ter a chance aí de jogar a Copa do Mundo de 2022. Gramado tá maneiro. O Atlético Goianiense manda o campo. Torcida acreditando, se eu não me engano, o time deles. Tá brigando contra o rebaixamento. Então, mano, já sabe, né? Duelo contra times nessa zona sempre é cheio de emoção. Opa, já começaram, ó. Olha só como tá a pressão. O time do Atlético tenta entrar bem concentrado. Mas a situação na tabela, cara, faz com que os jogadores entregue algumas bolas bobas. Como foi essa aí do início. Quase que a gente se aproveita e já mete um a zero. Tem bola. Vai, mano. Acredita. Secando o Palmeiras lá e tentando fazer o dever de casa aqui. Bola esticada muito forte. O time nosso também não tá bem nesse início do jogo. Errando alguns passes bobos. Tem bola aí pro Atlético. Recupera o Ituano. Aí, N11. Inverte ela. Isso, mano. Acha um espaço lá com camisa 4. Enfiou um bolão pro 24 na cara do goleiro. Trave. Volta de novo. N11 tá livre, sozinho. Pedindo essa. Dominou. Vem chumbo grosso. Corre de gol do Ituano. É de N11. O time de Itu segue com o sonho histórico de vencer um campeonato brasileiro. O chute de longe já foi adquirido e já foi muito bem aproveitado. Obrigado. Cacetado ali. Olha o chute. Estilo chute longe, habilidade especial, mas a folha seca. A bola cai rapidamente. Agora o desespero vai tomar conta do Atlético Goianiense. Com certeza, mano. Eles vão ficar loucos aí pra empatar esse jogo. E a gente vai ter muitas possibilidades. Já tem mais uma ali, ó. Lançamento forçado. Vamos pressionar o goleiro. Dá balão pra frente. Briga aí no meio, Ituano. Sobra é nossa, hein. Time bem, bem posicionado em campo. N11 dominou. Vem mais uma. Rede. Pra fora. Do lado de fora. Vamos correr, N11. Vamos correr, pedir o lançamento. A bola milimétrica pro nosso camisa 11. Já vai tentar o giro 360. Marcação ficou. Nossa senhora. Olha aí, cara. Olha aí, goleiro. Caraca, moleque. Eles quase deram esse gol pra gente. E eu quase tomei amarelo no carrinho do goleiro. Escanteio Atlético Goianiense. Recebeu livre no desvio. Eles empatam o jogo. Olha aí a jogada, mano. Nem precisou subir muito. Pelo contrário. O cara teve que se abaixar pra conseguir testar essa falha grotesca aí da marcação. Olha só, mano. Empataram. Empataram. E agora eles vêm com tudo. Partida tá acabando. O Ituano pega uma no meio. O N11 vem. Já manda. Ih, que bola do N11. Olha a assistência. Cara, chuta pro gol, maluco. Eu nem pedi a bola. Eu juro que eu não pedi, velho. Eu não pedi. A gente deixou ele na cara do gol. Ao invés de finalizar, ele tentou um passe. Esse maluco tá doido. Esse maluco tá doido é ótimo também. E o Atlético tenta aí o segundo pra matar o jogo. Boa, time. Vamos lá. A gente teve a chance do segundo gol. O nosso atacante do nada quis dar um passe. Aí o N11 dispara. Pediu bola. Deu um impedimento. N11 faz o giro. Protege e toca. Vai, mano. Distribui. Agora vai no pique do moleque doido. O N11 vai, vai no capricho. Toca, mano. Devolve. Eu tava sozinho. Eu tava sozinho. E ele não tocou essa bola. Vai terminar o jogo aqui no Estádio do Dragão. Um empate, né, velho. Amargo. Amargo demais. A gente começou bem. O time depois desandou. E o Atlético com o Shailon empatou. Palmeiras goleou. São Paulo ali. 4 a 2. A distância agora subiu pra 3 pontos. A gente pode passar eles no critério de confronto direto. Então, mano, a gente tem que vencer os dois últimos jogos e secar pelo menos uma derrota do Palmeiras pra gente sonhar com esse título. O Corinthians subiu pra terceiro. Excelente. Por enquanto, vaga direta aí na Libertadores. Vamos acreditar, hein, mano. Desistir jamais. Noveli Júnior. Bola rolando pra Ituano versus Peixe. Bora que bora, hein, N11. Mais uma vez tentando fazer gols em todas as partidas. O nosso monstro tá, mano. Jogando fino do fino. Tem bola pra ele. Rolou pra trás. Ai, não dá, né, velho. Mais um quase que a gente deixa o companheiro sozinho nessa série. E os malucos perdem. Depois reclamam que o N11 tem poucas assistências. É que o time também não ajuda, ó. Saiu sozinho, de frente, mano. Tem mais jogada ali. N11 passou pedindo. Bola desviou na marcação do Santos. Sobra com o garoto. É, vamos lá, vamos lá então. Só vem comigo, só vem comigo. Já tomou o driblinho. Vai, N11. Carimba em cima. Bola volta no Robson. A gente pressiona. Aí, N11. Bota ela no chão. Já puxou pra direita, que não é a boa. Mas aqui ele não tem ruim. Puxou pra esquerda e guardou. Manda a torcida do Peixe se calar, porque é gol do Ituano. N11. Na clássica, puxadinha pra canhota. Goleiro nenhum desse mundo vai pegar. Segundo tempo rolando. O N11 limpou, puxou, vai na direita. Agora, carimbou, goleiro. O Santos não tá aguentando segurar o N11. Chega a bola aí pro Ituano. 1x0. O jogo vai se encaminhando pra reta final. O N11 esticou. Boa aí na direita. Tem mais jogada. O N11 tá passando livre. Dominou. Tentou. Passe desarmado. Santos tenta a bola ali. O Ituano recupera a reta final. Vamos segurar a vitória. Pra chegar até a última rodada com chances de título. E quem sabe assumir a liderança já nessa. Tem bola tocada ali. Manda. Manda pro N11. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Puxa ali. Tentou. Foi um efeito. Furou a lambreta. Mas a inversão é topzera. E acompanha. Pede, pede, pede. Recebe. Vamos deixar ela sair, N11. Vai pro fight. Limpa mais uma. Ah, nossa, mano. Ih, eu fiz a falta. Nossa, eu fiz a falta. Não, não é possível, cara. Tomamos um cartão amarelo. Eu segurei ali pra não ter o contra-ataque pro Santos. Vamos torcer, né? Eu não sei. Tinha aparecido ali amarelo. Não sei se ele tá pendurado. Ou se de repente era só o primeiro. E agora ele tá tomando o segundo amarelo. Acabou o jogo. 1x0. O Santos desesperado. Os jogadores ali lamentando demais. E a gente na expectativa. N11 mais uma vez o craque do jogo. Aliás, em todos os jogos desse vídeo. Ele foi eleito craque. Agora o esquema é saber se ele ficou pendurado realmente. Ou se ele ainda tava tomando o seu segundo amarelo. O que no caso daria opção pra jogar a última rodada. 1x0. E o Palmeiras perdeu. 3x1 pro Fluminense. Com esse resultado... Cara, velho. Aqui não tem um negócio de confronto direto. A gente venceu os dois jogos contra o Palmeiras. E mesmo assim a gente tá 4 gols de saldo atrás deles. Então vamos pra última rodada tendo que vencer e tendo que secar o Palmeiras pra levantar esse título. Meu amigo, bicho. Vai pegar, irmão. Vai pegar. E vamos ver. Todo mundo na expectativa. O jogo é contra o Corinthians. O nosso novo clube. N11 vai tá disponível? Ou vai tá suspenso? Ele tá disponível! Era só o segundo amarelo. A gente vai pro jogo. E olha que destino, né, velho. E tendo que ganhar do nosso novo time, podendo jogar eles aí pra quarta posição, tá bom que eles já garantiram, então, pelo menos a Libertadores. Só checando essa última rodada, o Palmeiras joga no Allianz Parque contra o Coritiba. Só uma zebra muito grande pra gente levantar esse caneco. Ou será que não? Vai ter a mala branca aí pro Coxa, com certeza. Pros caras terem uma vontade a mais de jogar. Ou nem precisa, né? Eles estão com 50 pontos ali, ó. Na décima posição, eles garantem uma vaga na próxima Sul-Americana. Ceará pode passar e tirar essa vaga. Então, mano, Curitiba depende deles pra ter uma vaga em competição Sul-Americana. Olha o time, hein? Essa foto pode ser a foto do título inédito do Campeonato Brasileiro. N11 agora sim, né? Pendurado demais. Só que a última rodada a gente pode tomar até o terceiro amarelo. Bola rolando contra o nosso novo time. Já acertado aí pra próxima temporada. Último jogo, então, com a camisa do Ituano contra o novo time. N11. Limpa, tenta passar aí do Gil. Limpou, bateu! Passar perto. Vai, moleque. Chama na tabela. Tem nas costas ali o mascarado. Chegou, N11. Pediu. Ah, velho. Na direita é cega. Contra o ataque do Corinthians. Léo Nathel na cara do goleiro. Não joga no timão nunca mais, velho. Depois de perder esse gol. Domina, N11. Trouxe a pancada. Cássio. Bola vai sobrando. O Fagner briga. Se tocar aqui a gente pega. Nossa, mãe do céu. Quase que ele deu. E, manos, nesse momento a torcida do Corinthians presente aqui no Nobel e Júnior. Tá gritando o Ituano. O Ituano. Já que o timão pode chegar no máximo a quarta posição se perder o jogo. Já tá garantido na vaga de grupos. E, claro, eles querem que o Ituano vença e o Palmeiras seja vice do brasileiro. Olha aí a torcida gritando N11. Gol do Ituano. A torcida do Corinthians que inacreditável. Ela vai à loucura. A torcida do Corinthians comemora o primeiro gol do N11 aqui, velho. O primeiro gol do N11 que a torcida corintiana comemora. Ainda não é usando a camisa do timão. E sim a do Ituano. Pelo fato de poder tirar o título do maior rival que é o Palmeiras. Que doideira, mano. Isso é o futebol. Isso é o futebol. Olha o N11 pedindo pra torcida do timão gritar mais alto. É futebol, mano. A paixão do brasileiro não tem jeito. Vai, Niozzi. Tentou canetinha. Hum, passou batido o Roger Guedes. Veio o Ituano de novo. Olha a galera pedindo mais um, mais um, mais um, mais um. Voltou duas vezes. Essa bola não entra. Vai acabar o jogo. Todo mundo acompanhando o Palmeiras e Curitiba também. Galera torcendo aqui pro fim. A partida pode ser o título se o Palmeiras não vencer. O Ituano é campeão. Acabou. Mas não adiantou. O Palmeiras venceu o Curitiba, com certeza. Jogadores se lamentam. Tá aí, N11. Já se despedindo o último jogo com a camisa do Ituano. Já ganhando o apoio, né? A torcida do timão já comemorando junto com ele. Vamos ver o placar. Nossa, mano. Olha só. O Palmeiras fez gol aos 90 minutos. Nos acréscimos da partida, a torcida do Corinthians já estava comemorando o gol do N11, porque estava 0x0 Palmeiras e Coxa. Mas o Verdão com um golzinho no finalzinho e com quatro gols de saldo a mais que o nosso time. Eles são os campeões brasileiros. O Corinthians caiu aí pra quarta posição, mas está garantido na Libertadores fase de grupos. E olha quem caiu. Cruzeiro, Atlético, Goianiense, Goiás e Havaí. É isso aí, manos. Isso é o futebol. Não tem jeito. Olha a seleção da Série A. Cebolinha e N11 no ataque. E só a gente, né? Do Ituano. E o anúncio The Best. O melhor jogador do planeta vai ser anunciado pela FIFA. É o Lionel Messi. Mais do que merecido? Ou será que não? Tá aí o N11 dando entrevista ao fim da temporada. E vocês estão ligados, né? Já se despediu do Ituano. Próximo episódio, a estreia com a camisa do Timal. Calma que tem que ver a artilharia, né? Olha o moleque. 26 gols marcados. Artilheiro com o dobro do segundo colocado, que é o Bosquilha. E nessa temporada foram 41 jogos disputados, 28 gols marcados e 3 assistências. Poderia não ser mais se os nossos companheiros ajudassem, né? Mas tá de boa. Tamo junto, mano. Mais um golzinho. O N11 chega aos 50 na carreira. O anjo, como ele é conhecido aqui no Ituano.